DJ, DJ W, porra Eu encontrei no baile a bunda mais linda desse mundo Você tinha que ver ela sorrindo, você tinha que ver ela dançando Você tinha que ver ela jogando o bumbum, bumbum, bumbum Já que tu quer te soltar, se acaba e vai, você tá linda, gostosa demais Já que tu quer te soltar, se acaba e vai, você tá linda, cheirosa demais Você tá linda, cheirosa demais Já que tu quer te soltar, se acaba e vai, você tá linda, cheirosa demais Você tá linda, cheirosa demais Você tá linda, cheirosa demais DJ, DJ W, porra Eu encontrei no baile a bunda mais linda desse mundo Você tinha que ver ela sorrindo, você tinha que ver ela dançando Você tinha que ver ela jogando o bumbum, bumbum Você tinha que ver ela sorrindo, você tinha que ver ela dançando Você tinha que ver ela jogando o bumbum, bumbum Já que tu quer te soltar, se acaba e vai, você tá linda, gostosa demais Já que tu quer te soltar, se acaba e vai, você tá linda, cheirosa demais Você tá linda, cheirosa demais Já que tu quer te soltar, se acaba e vai Acaba e vai Gostosa demais Já que tu quer te soltar Acaba e vai Você tá linda Cheirosa demais Você tá linda Cheirosa demais Você tá linda Cheirosa demais DJ, DJ W, porra E eu, Coringa dos Fluxo